Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que tem o imenso prazer de vos cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora meia noite, já desta quarta-feira, hoje dia 18 de outubro de 2023. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos lutas, adversidades, no mundo nós teremos dias de batalha, mas o Senhor venceu. E se o Senhor venceu, essa mesma força, essa mesma graça está derramada sobre a nossa vida. Você que está aí hoje, aí do outro lado, o Senhor Deus, Ele pode te capacitar. Ele não vai te tirar da guerra, porque nessa batalha não é você que vai pelejar. Você apenas vai usar as armas que Deus te deu, mas quem vai dar ordem a esta batalha é o Senhor. E o que pelejou por Moisés e disse em Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. É o mesmo que nesta oração da meia noite, hoje dia 18 de outubro, Ele vai guerrear por nós. E a arma que você tem nas mãos é a arma da oração. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, grande, soberano, magnífico, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de graça. Neste momento, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Neste momento, nós queremos pedir ao Senhor o perdão das nossas fraquezas, o perdão das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, das nossas transgressões. Perdoai, Senhor, as nossas obras, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas palavras. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Deus, nós te louvamos. É melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer lugar do mundo. É melhor estar nos seus atros do que em qualquer outra parte. Senhor, é melhor estar diante do Senhor do que diante dos homens. Neste momento, perdoai os nossos pecados. Perdoai as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. Perdoai as nossas transgressões, ó Deus. Perdoai tudo que nós temos falado. Que o Senhor possa perdoar as nossas fraquezas. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa perdoar, Senhor, as nossas transgressões. Lava-nos completamente e seremos purificados. Transforma-nos e seremos transformados. Ó Deus, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora. Purifica, Senhor, as nossas fraquezas. E ouve, Senhor, o nosso clamor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Seu cuidado. Nós te louvamos, meu Deus, pela Sua bondade. Nós te louvamos pela Tua misericórdia. Nós te louvamos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E obrigado, Senhor, porque ainda que nós somos tão falhos, o Senhor é tão perfeito. Ainda que nós somos tão pequenos, o Senhor é tão maravilhoso. Ouve, Senhor, o nosso clamor e socorre-nos nesta hora. Ouve, Senhor, o nosso clamor e socorre-nos neste momento. Nós somos pequenos, limitados, mas o Senhor é grande. O Senhor é tremendo e o Senhor é maravilhoso. Que neste momento, Pai, o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente. Que neste momento o Senhor possa nos levantar com Sua graça. Que neste momento o Senhor possa erguer esta pessoa. Pois ainda que nós somos pequenos, Tu és grande. Ainda que nós somos fracos, Tu és forte. Meu Deus, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora. Abre as janelas dos céus e renova-nos, ó Deus, para que possamos romper com toda e qualquer adversidade. Levanta-nos espiritualmente, Senhor. E dai-nos da graça que vem do Senhor. Dai-nos do livramento que vem do Senhor. Dai-nos da proteção que vem do alto. Dai-nos da graça que vem de Ti, Senhor. Não nos deixe tropeçar. Não nos deixe cair. E não nos deixe, Senhor, desanimar. Segura firme em nossas mãos, ó Pai. Ainda que os dias sejam difíceis. Ainda que os dias sejam tenebrosos. Ainda que os dias sejam dias completamente tristes. Segura firme em nossas mãos, ó Pai. Não nos deixe cair. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe olhar para o lado. Não nos deixe olhar para o outro. Mas queremos olhar somente para o Senhor. Segura firme em nossas mãos. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos em Tua presença, meu Pai. Nós queremos enxergar o Seu milagre. Nós queremos enxergar, meu Pai, a Sua provisão. Nós queremos enxergar, meu Deus, o Seu cuidado. Meu Deus, que cada pessoa que está orando neste momento, seja fortalecido pelo Teu Espírito. Seja fortalecido pela Tua presença. Seja fortalecido pela Tua graça. Seja fortalecido pela Tua unção. Renove esta pessoa, meu Pai, para que possa prosseguir. Renove esta pessoa, meu Pai, para que possa lutar. Renove esta pessoa para que possa olhar somente para o Senhor. Pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, tira hoje esta pessoa deste vale. Tira hoje esta pessoa desta vergonha. Tira hoje esta pessoa desta humilhação que ela está vivendo, meu Pai. Tira hoje esta pessoa do charco de lodo. Tira hoje esta pessoa das cinzas. Tira hoje esta pessoa, meu Pai, da vergonha que ela está enfrentando. Tira hoje esta pessoa, meu Pai, deste vale. Eu sei, meu Pai, que o Senhor foi aquele que exaltou Daniel diante dos seus inimigos. O Senhor exaltou Daniel diante daqueles que lhe procuravam mal. O Senhor levantou o Senhor, sim, meu Pai, Daniel, para que ele pudesse, Senhor, vencer. Para que ele pudesse romper, para que ele pudesse, Senhor, ser vitorioso. Tome esta pessoa em tuas mãos, ó Pai. Tome esta pessoa diante de ti. Segura, ó Pai, nas mãos desta pessoa. Segura nas mãos desta mulher e deste homem. Que esta pessoa se sinta completamente cheio da tua unção. Que esta pessoa se sinta completamente cheio de sua graça. Que esta pessoa se sinta completamente cheio da virtude do Espírito Santo. Meu Deus, e que os inimigos possam ser dispersos. Que o inimigo possa ser envergonhado. Que o inimigo possa ser destruído, ó Pai. Mas que esta pessoa possa vencer. Que esta pessoa possa romper com as dificuldades. Que esta pessoa possa romper, meu Deus, com tudo isso que está tentando lhe abater. Com tudo aquilo que está tentando, Senhor, destruir esta pessoa. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia desta família. Ajuda, meu Pai, este lar. Repreendendo setas. Repreendendo ciladas. Repreendendo dardos do inimigo. Repreendendo dardos de Satanás. Repreendendo dardos do diabo que quer destruir esta pessoa. Venha neste momento com as suas mãos, ó Pai. Venha neste momento com o seu poder. Que o poder da inveja não paralise esta pessoa. Que o poder da inveja não paralise este homem. Que o poder da inveja não paralise esta casa e nem esta família. Tem misericórdia, meu Pai. O Senhor é poderoso na batalha. O Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é Deus de mistério. E Tu és Deus de maravilhas. Que neste momento as Tuas mãos levante. E neste momento as Tuas mãos capacite. Tire esta pessoa dessa vergonha que ela está vivendo. Tire esta pessoa desta humilhação que ela está vivendo. Tire esta pessoa, meu Pai, do charco de lodo que ela está vivendo. Segura na mão desta pessoa. Meu Pai, que aonde quer que esta pessoa for, o Senhor passe com ela. Que aonde quer que esta pessoa for, o Senhor vai na frente dela. Livrando o Senhor das artimanhas malignas. Livrando das artimanhas de Satanás. Ser que esta pessoa, meu Pai, aonde quer que ela passar. Ser que esta pessoa, meu Deus, por onde quer que ela caminhar. Ser que esta pessoa, livrando o Senhor esta casa e esta família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, segura nessas mãos que está desfalecendo. Segura nessa mão, Senhor, que está quase parando. Segura nessa mão, meu Pai, que está quase desistindo. Não deixa, meu Pai, esta pessoa tropeçar. Não deixa esta pessoa cair, meu Pai. Ajuda, Senhor, esta casa. Ajuda, meu Deus, este lá. Queima, Senhor, os demônios. Queima, Senhor, tudo que não provém de Ti. Queima, meu Deus, tudo que não vem do meu Pai dos céus. E que vem do inimigo para destruir esta pessoa. Que seja repreendido agora. Espíritos de destruição. Que seja repreendido agora. Espíritos de morte. Que sejam repreendidos agora. Demônio de tragédia. Demônio que tem tentado destruir esta pessoa. Demônio que tem tentado destruir esta casa. Demônio que tem tentado destruir este lar. O sangue de Jesus tem poder. Teu sangue tem poder para livrar esta família. Teu sangue tem poder para livrar esta casa. Teu sangue tem poder para livrar este lado. Meu Deus, tem misericórdia nesta hora. Não deixe esta pessoa, Senhor, desanimar. Não deixe, meu Pai, esta pessoa parar, meu Deus. Mas que o Senhor sustente esta pessoa com a dessa da Tua justiça. Senhor, repreenda todo o espírito de engano. Todo o espírito maligno que luta contra esta mulher. Todo o espírito maligno que luta contra esta casa. Todo o espírito maligno que luta contra esta família. O sangue de Jesus tem poder. Teu sangue tem poder, meu Pai. Olha essa família que sempre estão desanimados. Eles sempre estão cabisbaixo. Quando conseguem fazer algo, logo se abatem. Quando conseguem fazer algo, logo se entristecem. São pessoas, meu Deus, que infelizmente, eles se sentem desanimados e abatidos. Eles se sentem fracos e desprezados. Meu Deus, mas que o espírito do Senhor levante a todos. O espírito do Senhor erga a todos. O espírito do Senhor capacite a todos com o Seu poder. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia desta família, Senhor. Tem misericórdia deste lado. Tem misericórdia da vida desta pessoa. Tem misericórdia deste casamento. Tem misericórdia da vida espiritual. Tem misericórdia, meu Deus, levantando, capacitando e enchendo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua grande obra. Pois o Senhor é Deus de maravilhas. Tira este homem das cinzas. Esta pessoa, meu Deus, que o diabo disse que ele vai se arrastar. Que seja repreendido agora este demônio. Que seja repreendido agora esta seta maligna. Que seja repreendido agora este poder do adversário. Que seja repreendido agora este demônio de destruição, meu Pai. E que esta pessoa, pelo poderoso nome de Jesus, venha dar a volta por cima. Que esta pessoa, pelo poderoso sangue de Jesus, venha romper, meu Pai. Com todo e qualquer problema. Com toda e qualquer dificuldade. Que esta pessoa possa, meu Pai, dar a volta por cima. Sim, Senhor. Sem olhar para trás. Sem olhar para o lado. Sem se desanimar. Que esta pessoa, meu Pai, possa olhar para trás. Mas sim, Senhor. Tendo como base. Que o que passou, só trouxe para ela experiência. Porque agora ela vai olhar para frente. Que agora ela não vai parar mais por causa das adversidades. Ela não vai parar mais por causa dos problemas. Ela não vai parar mais por causa das lutas. Ela não vai parar mais por causa dos desafios. Meu Deus, tem misericórdia desta pessoa. Tem misericórdia, meu Deus, deste lar. Tem misericórdia, meu Pai, desta casa. O sangue de Jesus tem poder para livrar esta família. O sangue de Jesus tem poder para livrar esta mulher. Pois aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Meu Deus, venha segurar nessas mãos. Venha livrar esta pessoa. Venha guardar esta família. Venha livrar este homem e esta mulher. Meu Deus, tira hoje todo o apróprio. Tira hoje toda a vergonha. Tira hoje, meu Pai, toda a tristeza. Tira hoje, meu Pai, toda a angústia. Que está destruindo esta pessoa. Que está destruindo, Senhor, esta casa. Que está destruindo este lar. Que aonde o inimigo entrou para trazer morte, o Senhor traga vida. Que aonde ele tentou entrar para trazer destruição, o Senhor traga paz, meu Pai. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de sinais. O Senhor é Deus de prodígios. Não há nada impossível para o Senhor, meu Deus. O Senhor não tem problemas. Quem tem problemas são os homens. Mas o Senhor é aquele que pode tudo. E a Tua Palavra diz que tudo é possível aquele que crê. E nós cremos em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal nos sucederá. Nós cremos em nome de Jesus Cristo, que nenhuma força maligna nos derrotará. Pois o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a confiança que nós temos, meu Pai. Que o deserto não é morado. O deserto é passagem. E nós vamos vencer. Pois o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Sustente esta pessoa com o Teu poder, meu Pai. Sustente esta pessoa com a Tua graça. Sustente esta pessoa com a Sua misericórdia. Sustente esta pessoa. Tire esta pessoa hoje dessa vergonha que ela está passando. Tire esta pessoa hoje dessa tristeza que ela está enfrentando. Tire esta pessoa hoje desse vale que ela está vivendo. Tire, meu Pai. O Senhor sabe tudo que esta pessoa está vivendo. O Senhor sabe tudo que esta pessoa está enfrentando, meu Pai. E para o Senhor não há nada impossível. Destrua agora tudo que não provém do Senhor. Quebre as cadeias da morte. Quebre, Senhor, todo o laço do passarinheiro. Tire esta pessoa dessa vergonha. Tire esta pessoa dessa humilhação. Tire esta pessoa dessa angústia terrível. Senhor, que onde não havia motivação, essa pessoa receba motivação. Que onde não tinha, Senhor, a virtude, essa pessoa receba a virtude dos céus. Tu és o Deus que pode tudo. Tu és o Deus que faz tudo. Tu és o Deus que tem poder para operar maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cure esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, renove esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, restaure este casamento. Este casamento, meu Deus, que tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, está tendo complicações. Este casamento que, infelizmente, meu Pai. As pessoas lutaram tanto. Mas, infelizmente, essa pessoa, Senhor, está fraca. Essa pessoa está desanimada. Essa pessoa está triste. Essa pessoa está abatida. Ajuda, Senhor, esta casa. Ajuda este lar. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo que vem para destruir esta pessoa. E derrama sobre cada um, Pai, o Espírito de sabedoria. O Espírito de conhecimento. O Espírito de graça. O Espírito de ousadia. O Espírito do Senhor. Levanta esta mulher, meu Pai. Levanta este jovem. Levanta essa família. Levanta, meu Deus, essa casa. Levanta, Senhor, a cada um. Pois, para o Senhor, não há nada impossível. O Senhor pode tudo. O Senhor faz tudo. O Senhor é Deus de maravilhas. Cura hoje vidas. Restaure hoje pessoas. Renove hoje corações, ó Pai, que estão desfalecidos. Renove, meu Pai, forças que estão quase se acabando. E que hoje, meu Pai, o Senhor confirma a grande vitória na vida desta pessoa. Que essa pessoa, lembrando de onde ela estava, ela possa, meu Pai, ver que a dor não parou ela. O desprezo não parou ela. As adversidades não parou ela. Pois o Senhor é aquele que, ainda que quando estamos fracos, o Senhor nos faz forte. Segura nas mãos desta pessoa, meu Pai. E enquanto nós oramos, ó Pai, não olhe para a nossa fraqueza, mas olhe para a convicção do nosso coração. E a convicção do nosso coração, neste momento, é invocar o Senhor. É buscar o Senhor. Porque sabemos que o Senhor pode tirar esta pessoa do lamaçal do pecado. O Senhor pode tirar esta pessoa da cinza. O Senhor pode tirar esta pessoa da vergonha, da humilhação. O Senhor pode tirar esta pessoa, meu Pai, dessa tragédia que ela está vivendo. O Senhor pode tirar esta pessoa, meu Pai, deste beco sem saída. O Senhor pode tirar este que está no fundo do poço. E resplandecer sobre ele a sua luz. Resplandecer sobre ele a sua palavra. Resplandecer sobre ele a sua vontade, o seu querer e o seu propósito. Venha neste momento, Senhor, operar. Venha neste momento cortar os laços, embaraços, ciladas, setas. Senhor, tudo aquilo que vem para destruir esta pessoa. Tudo aquilo que vem para destruir esta mulher e este homem. Que neste momento, Pai, o Senhor venha destruir agora. Esta opressão que tem acompanhado esta mulher. Esta opressão que tem acompanhado este homem. Esta opressão que tem acompanhado esta família. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. Opera neste momento coisas grandes. Opera neste momento coisas profundas. Coisas sobrenaturais. Pois o poder de dar e o poder de tirar está nas Tuas mãos. O poder de fazer está diante de Ti, oh Pai. Que neste momento, Senhor, quebre as cadeias. Que neste momento, Senhor, destrua as ferramentas que o diabo tem usado para destruir esta pessoa. As ferramentas que o inimigo tem usado para destruir esta mulher e este homem. Meu Deus, tem misericórdia. Destrua agora, Senhor, destrua agora este desejo pelo álcool, este desejo pelas drogas, este desejo pelo vício, este desejo pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína, pela heroína. Este desejo, Senhor, por bailes, por funks, por músicas. Meu Deus, estranhas que trazem pensamentos, ideologias que são, Senhor, verdadeiras defesas, drogas, ao álcool e à violência. Liberta essas pessoas, oh Pai. Pois o Senhor tem na palma das mãos a vida. E o Senhor diz, eu vim para que vos dê vida e vida com abundância. Traga vida sobre esta mulher, traga vida sobre este homem, traga vida sobre este jovem, traga vida sobre esta família, traga vida, Senhor. Nós cremos na vida, nós cremos na vida, nós cremos na vida que o Senhor tem. Essa pessoa, Senhor, que entrou para o tráfico de droga, porque as portas estavam fechadas. E o diabo colocou na sua mente que ele conseguiria ter mais. O diabo colocou na sua mente que ele adquiriria outras bens. Mas a verdade, meu Pai, que o inimigo veio trazendo a esta pessoa destruição. O inimigo veio trazendo a esta pessoa derrota. O inimigo veio trazendo para esta pessoa tantas coisas ruins, oh Pai. Mas neste momento, Senhor Jesus, traga a vida. Traga a vida, traga a vida, oh Deus. Traga a vida, oh Pai. Traga a vida, Espírito Santo. Traga a vida, Senhor, que neste momento as portas do inferno não venha, Senhor, reagir. Mas que seja destruído agora. Todo pensamento, todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, todo espírito de tragédia, todo espírito de morte, todo espírito maligno que vem contra esta pessoa. Seja repreendido agora. Seja destruído agora. Seja amarrado agora. Seja queimado agora. Seja lançado por terra agora. Ajuda esta pessoa, Senhor, colocando as tuas mãos de poder. Ajuda esta pessoa, meu Deus, colocando as tuas mãos de misericórdia. Ajuda esta pessoa agora, Senhor, colocando as tuas mãos de bondade, as tuas mãos de misericórdia. Som desta pessoa, ó Deus, som desta pessoa, ó Pai. Tira do fundo do poço. Tira, Senhor, da sarjeta. Tira das garras do diabo. A sua palavra nos fala. E tudo aquilo que pedides em meu nome, crendo recebereis. Ó meu Deus e meu Pai. Ajuda esta pessoa nesta hora. Ajuda esta pessoa neste momento, Senhor. Destruindo as fortalezas do inimigo. Destruindo as fortalezas do diabo. Destruindo as fortalezas de Satanás. Traga liberdade. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas o seu desejo é que ele se converta e chegue ao conhecimento da verdade. A sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não veio condenar o mundo. Mas o Senhor veio salvar o mundo dos seus pecados. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, Espírito Santo. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder. Que o Senhor possa estender, meu Pai, as tuas mãos de graça. Fortalece esta pessoa. Fortalece esta família. Fortalece esta casa. Fortalece este lá, Senhor. Tem misericórdia. Este marido que usa drogas diante dos filhos. Este marido que usa drogas, ó Pai. Que coisa terrível, Senhor. Que coisa terrível, meu Deus. Que neste momento o Senhor possa estender as tuas mãos de poder. E libertar, e transformar, e salvar. Que o Senhor venha estender as tuas mãos de poder, Pai. Regenerar, Senhor, essas vidas. Que as esposas que têm seus maridos, usuários, possam contar a bênção. Que o Senhor libertou. Que o Senhor transformou. Que o Senhor salvou. Que o Senhor redimiu. Que o Senhor está tirando do pecado. Que o Senhor está tirando da mentira. Que o Senhor está tirando do engano. Meu Deus e meu Pai. A nossa oração é que esta mãe possa testemunhar que o filho não está fumando mais. Que o filho já não está mais usando drogas. Que o filho já não está mais usando drogas. Que o filho já não está mais se prostituindo. Que o filho não está mais se drogando. Meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor dos altos céus envia resposta. O Senhor dos altos céus envia a providência. O Senhor do alto céu envia a palavra, a promessa do Senhor. Pois a Tua palavra é tremenda. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é profunda. A Tua palavra é viva. Senhor, essa moça que já faz uso de maconha. Essa moça que já vai para os bailes. Fica um dia, dois dias fora de casa. Essa filha, Senhor, que já dorme fora de casa. E essa mãe tem vivido um grande problema com seus filhos. Ó Deus, que aonde esta oração estiver sendo feita. O Senhor já envia os Teus anjos com resposta. O Senhor já envia os Teus anjos, meu Pai. Com uma mensagem. Uma mensagem que transforma. Uma mensagem que liberta. Uma mensagem que salva. Restaura, Senhor, a vida desta jovem. Está escrito. Lembra-te do Teu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os maus dias. E chega os anos que venham dizer. Não tenho neles contentamento. Nós oramos neste momento. Nós clamamos neste momento. Nós pedimos neste momento. As bênçãos do Senhor. Os milagres do Senhor. As conquistas do Senhor. O refrigério do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Traga, Senhor. Traga, meu Deus, vitória. Traga bênçãos. Traga curas. Traga restaurações. Traga, meu Pai. Uma vida de vitória. Senhor, nós oramos nesta noite. Porque cremos. Nós oramos nesta noite. Porque acreditamos. O Senhor é o alfa. O Senhor é o homem. O Senhor é o princípio. O Senhor é o fim. O Senhor é a grande, poderosa vitória. Que essa irmã espera. O Senhor é a vitória. Que nós estamos aguardando. Visita os presídios. Ó Deus. Quantos estão nos presídios. Neste momento. Quantos estão nos presídios. Nesta hora. Sofrerem, meu Pai. Estão padecendo nos presídios. E a oração desta mãe. É que o Senhor tem um encontro com o Seu filho na cela. A oração desta mulher. É que o Senhor tem um encontro com o Seu marido na cela. A oração deste Pai. É que o Senhor tem um encontro com este filho ainda na cela. Porque muitas vezes o Pai não entende. A mãe não entende. Mas às vezes até o presídio é casa do oleiro, meu Pai. Para o Senhor quebrar. Para o Senhor amassar. Para o Senhor moer. Mas o Senhor é aquele que faz vaso novo. Em nome de Jesus Cristo. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Seu nome, Senhor. Visita filhos que sejam restaurados. Visita filhos que sejam libertos. Que sejam transformados. Que saiam do presídio. Restaurados, libertos. Como homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Como homens e mulheres cheios. Do poder de Deus. Como homens e como mulheres cheias da graça de Deus. Entra, meu Pai, com a salvação. Entra, meu Pai, com a libertação. Que neste momento presídio. Que neste momento presídios sejam visitados. Hospitais sejam visitados. Este jovem que está no hospital doente. E oração da mãe é que o Senhor venha curá-lo. Trazê-lo para fora. Para ser ministro. Para testificar a Sua palavra. Para testificar o Seu nome. Para testificar o que o Senhor Deus tem falado. E ainda falará através deste jovem. Tem misericórdia, meu Pai. Liberta este homem que é viciado em videogame. Esta mulher que é viciada em televisão. Este jovem que é viciado em jogos eletrônicos. Este homem que é viciado em jogo de sorte, jogo de azar, em loterias. Esta pessoa que é viciada em pornografia, em nudez. Esta pessoa que é viciada, meu Pai, em práticas, meu Pai, de imoralidade. Como masturbação, como prostituição. Esta pessoa que é viciada em filmes de terror. Ou viciada em internet, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o mal seja destruído agora. Que todo o mal seja queimado agora. Que todo o mal seja amarrado agora. Amarrado agora. Amarrado agora. Em nome de Jesus Cristo. Solta as mãos deste homem Satanás. Solte as mãos desta mulher Satanás. Solte as mãos deste jovem Satanás. O Senhor te repreenda agora. 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 É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes e amados irmãos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Isaías 60, verso 1 diz. Levanta-te e resplandece. Porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra de ânimo para a nossa vida. O Senhor sempre tem uma palavra de vitória para a nossa vida. Não importa o vale que nós estamos enfrentando. Ele sempre é a luz na escuridão. Quando nós olhamos para a nossa capacidade de dar a volta por cima. A gente começa a desanimar de novo. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente consegue receber dEle força. Pois a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa nos ouvir. Recomeçar não é fácil. Mas em Deus tudo é possível. Um casamento, uma vida espiritual, uma amizade que foi rompida, um negócio que falhou e fracassou, um projeto que infelizmente foi frustrado, um plano que não deu certo. Se você basear a sua capacidade na sua força, você vai encontrar muitas dificuldades. Você vai achar isso ou aquilo. Mas quando você olha para o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor escreve, o autor apaga, o autor corrige. O autor pode fazer tudo porque a obra é dEle. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser colocar, Ele põe. E a Bíblia diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Permita Deus escrever para você uma nova história. Não adianta você colocar algo nas mãos de Deus, mas você não solta a alça daquele problema. Ah, eu ponho na mão de Deus, mas eu estou sempre segurando na alça. Isso não é confiança. Você confia em Deus, porque Ele é capaz de te fazer feliz. Você merece ser feliz. Use a sua inteligência e pare de carregar esse fardo sozinho. Deixe Deus conquistar por você. Ah, irmão, mas eu fui abandonada, eu tive experiências horríveis. Faltou força na subida, eu desci, eu parei. Mas o Senhor está dizendo, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. E a minha glória vai nascendo sobre ti. A Bíblia diz que a lâmpada dos ímpios se apagará, mas a lâmpada do Senhor não se apagará. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê força. Que você possa ser surpreendido pela bondade de Deus. Que Deus te guarde de todo mal e te proteja. E que você seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E eu quero escutar depois os seus testemunhos. Irmã Isabel, eu fiz a campanha, Deus abriu as portas para mim. Irmã Isabel, eu estava brigada com meu marido e nós voltamos. Irmã Isabel, meu noivado tinha terminado e agora voltou com mais amor, com mais carinho. Porque é isso que Deus vai fazer por você. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Eu vou voltar logo mais às três da madrugada. Fiquem na paz e que Deus guarde a todos em nome de Jesus.